A frota de veículos de Cuiabá tem crescido significativamente a cada ano. Segundo dados de 2010 do IBGE, Cuiabá possui hoje mais de 550 mil habitantes. De acordo com o Denatran, mais de 280 mil veículos foram licenciados na capital até junho de 2011. Com o objetivo de implantar um sistema de combate ao descaso e descumprimento das leis de trânsito, o Ministério Público Estadual e a Prefeitura de Cuiabá assinaram em julho deste ano um termo de ajustamento de conduta para a instalação de radares eletrônicos nas ruas da capital. O termo determina que até o final deste mês de novembro, os radares sejam instalados nos pontos com maiores índices de acidentes. O prazo está terminando e a Prefeitura Municipal ainda não se organizou para cumprir o termo assinado. Por conta disso, enviou ao Ministério Público um pedido de adiamento por mais seis meses para a instalação dos radares eletrônicos. A Câmara de Cuiabá se posicionou a favor da volta dos radares e cobra agilidade da Prefeitura para a instalação. Ediva Alves, ex-secretário municipal de Trânsito e Transporte, é um dos vereadores que se pronunciaram e fazem essa cobrança. Nós temos uma cidade de trânsito muito violento, eu acho que é muito apertado também, muito carro em pouco espaço. É uma cidade muito quente, isso tudo gera estresse nas pessoas. E por conta disso, elas acabam encontrando um espaço melhor em uma via mais ampla, desenvolvendo velocidade sempre acima do permitido nas vias. Você sabe que é raro quem respeita a velocidade permitida na via por conta de placa ali colocada. É que existe em contra e a favor. Então talvez a Prefeitura, o Prefeito, fica ouvindo muita gente dizer não, isso vai ser indústria de multa, isso vai ser como no passado. E isso pode estar também fazendo um retardamento. A população quando vê, quando ouve falar em volta dos radares eletrônicos, teme que ele volte a ser aquela indústria da multa. O senhor acha que com a volta dos radares agora existe esse risco? A população pode ficar tranquila que não vai ter mais essa indústria da multa? A população cuiabana é traumatizada por um passado ruim. Quando contrataram os radares em Cuiabá, eles foram contratados na forma de produtividade. As empresas colocavam os equipamentos e ganhavam uma percentagem daquilo que faturasse. É lógico que iam fazer o absurdo que fizeram. Houve até perda na justiça por essa conta. Por outro lado, a sinalização também não era satisfatória. Basta você fazer um edital de licitatão, contratar como se contrata nas outras cidades do Brasil. Por que nas outras cidades não derrubaram na justiça? Porque os contratos eram melhor elaborados. Eu acho que você tem que fazer um contrato onde você aluga o equipamento por um preço X, independente dele produzir ou não.